Oi meninas, estou aqui no estúdio do Donut Tatu, tá? Vim fazer uma tatuagem aqui Tatuagem aqui, já estou escolhendo ainda aqui Que eu vou fazer um coração com o nome da minha avózinha que faleceu dentro, né? O estúdio dele é muito lindo, olha Bem irado, tá? Bem diferente Aqui o nosso amigo Donut, ele não está me dando nenhuma promoção por isso não Estou mostrando só porque eu acho muito legal aqui o estúdio dele Detalhe dessa mesa aqui que eu adoro, olha Olha essas cadeiras, gente, que legal Meu marido, dá um oi aí, amor Olha que idade, gente Olha só esse boneco que eu acho muito maneiro Vim fazer uma tatuagem, gente, aqui, né? Que o marido vai me dar Fazer o nomezinho da minha avó que faleceu, né? E... Estamos aqui, né? Juntos Oi meninas Valeu aqui, né? Eu falei pra vocês, vim fazer uma tatuagem Ainda estou escolhendo, ainda, gente O lugar que eu vou fazer, né? Ele estava me mostrando as tatuagens aqui Tipo... Eu quero fazer uma homenagem pra minha avó, né? Coraçãozinho O nome dela dentro Que ela é um amor na minha vida Que faleceu nessa semana passada, né? E tipo, eu estou aqui no estúdio Estou aguardando os homens de chegar, né? Pra poder fazer a nossa tatuagem É muito legal, gente O estúdio dele E eu super indico, tá? A dona de tatu Muito top mesmo, tá? E tipo... Se você quiser fazer uma tatuagem Mora aqui em Manaus Eu super indico com ele, tá? Muito legal mesmo Mas, portinha Bom, meninas Ele está desenhando aqui a minha, né? Vai ficar tão parecendo com a de todo mundo, né? Ele está desenhando Eu estou aqui fazendo um formato Pra eu ver Dá um oi aí pras meninas Oi, tudo bom? Como é teu nome? É Ito O Ítalo aqui do Donald Está desenhando aqui Pra ver como é que fica, né? Se fica legal, né? E pra gente não fazer mermice, né? O tatuagem Vocês sabem que eu adoro tatuagem, meninas Eu ainda vou fazer um vídeo Das minhas tatuagens pra vocês, tá? E vamos lá, né? Meninas, já é o meu lugar pra fazer, né? Vou fazer aqui Cara, acabou de botar o adesivo aqui, né? Pra poder fazer Porque do lado do meu coração, né? Que a minha avó mora aqui no meu coração E... Vamos lá, né? Fazer esse tatu Beijo Quando estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, já vou fazer a tatuagem já Tá? As meninas Vamos lá, né? Fazer Estou esperando aqui Os truques Vou aqui me tatuar de novo, tá? E eu vou mostrar esse vídeo pra vocês Depois, tudo direitinho Dá no canal Beijo pra vocês Ele já colocou o adesivozinho aqui E vamos lá Vou filmar pra vocês, tá? Fala, faço tudo E aí, vamos começar É o ar aqui de atrás Vamos lá, gente Essa daqui é nove Com essa daqui nove tatuagens que eu já tenho, tá? Depois eu vou fazer um vídeo Da gente tatua pra vocês Pois é Ai, meu Deus Isso, meninas Dói um pouco, tá? Dói um pouquinho Mas é uma boa gostosa Que depois o resultado é maravilhoso Pra quem gosta de tatuagem como eu, né? Eu adoro tatuagem, então É bem legal, né? Tá matando e o que? Que mata é o traço, ó, cara Ué, foi o traço O traço foi demais Pra favorita, hein? Foi o traço Uma dorinha aguda Pô, foi demais, mano Não, e tem tatuagem que é bom pesada, né? Também, né? É Mas tem um dos traços que exige, eu acho, um pouco mais de força Do que eu fiz Beleza, né? Pra ficar bem reto Não ficar falho Agora tá colorido em tanto Agora tem que judia muito Pra ir passando mais de uma vez no mesmo lugar, né? É Mas vai junto da técnica do tatuador Por exemplo, eu gosto de já ir passando Pra não voltar mais naquela área Eu fico o tempo que precisar E sempre que se rua, né? É Gente, tatuagem é só pra quem gosta mesmo Vou falar um negócio pra vocês Porque a pessoa deixar tatuar uma coisa que você sente dor no seu corpo É só pra quem tem amor mesmo com tatuagem E ainda pagar pra isso E ainda pagar pra sentir essa dor É uma dor muito ruim Meu Deus Meninas, os detalhes da tatuagem Não sei se vocês estão fazendo tatuagem Vou já dar uma dica pra vocês, tá? Fecha os olhos Fecha os olhos e pense naquelas Nas coisas boas, tá? Porque E fecha os olhos E relaxa Entrega na dor de muito Deus É E confia no tatuador Porque Se ficar top Você fica morto de feliz Agora tem gente que fica horrível Gente, acabei de fazer a tatuagem Tá dando pra vocês verem direitinho Isso é pra minha avó, gente Linda, minha avózinha linda Que eu amo demais Tá escrito aqui Mãe Rita Ela era uma segunda mãe pra mim Beijos